Ai, ai, eu tô com preguiça Eu fiquei, é, quanto tempo? Um mês, prática, é, mais de um mês sem gravar nada Por quê? Por que que eu fiquei mais de um mês sem gravar nada? Tem dois motivos e nenhum deles são justificáveis O primeiro motivo é, completa preguiça e falta de, do que gravar e falta de vontade Segundo motivo é, Genshin Impact É, eu disse que não era justificável Eu fiquei esse mês inteiro, é, jogando Genshin Impact só pra conseguir arrotar, ó Eu consegui, antes de ontem, dois dias atrás Então, como é que foi, como é que foram esses, um mês sem gravar nada? Eu, na verdade, antes de eu ficar esse tempo sem gravar nada, eu comecei a jogar E eu fui do rank 9 até o 40 em um mês Isso porque eu não tenho nada além de jogar pra fazer Eu consegui 3, 5 estrelas Sem contar a Aloy e o Viajante Que são a Jin, a Mona e a Rutal Eu não tenho mais nada pra falar, foi isso, eu fiquei esse mês sem gravar nada Porque é preguiça e Genshin Impact Eu, por sorte, ou azar, não sei, não consegui o Tartaglia É só isso, eu não tenho mais nada pra falar Então, começar a jogar porque, pra ter pelo menos alguma ação, sei lá Vai tomando teu Pronto, acabou Inclusive, eu vou, antes de qualquer coisa, vou falar aqui como é que tá na Rutal Eu sei que ela não tá boa Eu tenho certeza que ela não tá boa Essa proeficiência aqui, eu acho que tá boa Eu acho Dano bônus de Pyro Eu tô com 92, porque eu tô com metade da vida E por causa dos meus artefatos Enfim, arma Perdição do Dragão Obviamente, eu não tenho Báculo de Roma Aí, artefatos Meu set aqui tá bem horrível Ataque por cento no relógio Eu devia estar com HP, mas eu tô com um fucking ataque Aí, dano Pyro aqui Não é ruim, mas os subsets aqui não estão dos melhores, eu acho Dano crítico, 49% Isso aqui eu não acho que seja ruim também A pena A pena, eu tenho quase certeza que isso aqui é ruim E eu tive que tirar essa pena do Gladiador só pra conseguir dano Pyro E a Flor A Flor eu não acho que os status aqui, os status aqui sup Estão muito bons, mas, né C0, porque eu não vou conseguir mais farmar que eu tava antes Eu tava freneticamente frenético Eu fui de 40% lá na ilha Seirai pra 70% Porque eu tava desesperado, porque faltava pouco tempo pra acabar o banner Level 5, level 4 Bônus dano Pyro quando tá com menos de 50% Por isso que vale a pena roubar lá até 70% A gente vai quebrar esse bagulho aqui da Flor Pronto A gente vem aqui e faz aqui Dá 14k de bagulho Aí vem aqui Fluffy Pronto Fácil Ah não, não deu pra fazer Pronto Era só isso que eu queria mostrar Só pra mostrar o motivo de eu ter ficado esse tempo todo sem gravar nada E é só isso É só pra deixar